Tá feliz, muito feliz. Então ó, só pra gente começar bem, eu fiz uma coisinha pra ele voltar na gente. Afinal, no dia das mulheres, esse homem falou o que? Falou que se mulher fosse boa, eu tinha criado a sua. Então assim gente, por que que ele fica aí comigo? Porque eu sou uma mulher diferente, no meu bairro eu sou uma mulher que é chuar. Sabe por quê? A casa já vem com rabo e linguiça, completinho.